Já não sou o que eu fazia, não faço, e agora que não posso, falta-me um sem braço. A galinha da minha vizinha, não se mentira na hora, dá-me caldo escumate, à procura da minha alca, tenho muita pena dela. Ela é nova, coitadinha, dá-me caldo escumate, à galinha da minha vizinha. Agora todos sabemos quais, quais, oliveiras, olivais, pinta-se em gorros, sinais, caracais e esmais. Por ser os passos negros, trambolas, carinholas, perdeu-se com tornizes, cartazes e pardais, com familiaros cada vez a mais.